Na verdade, a gente não queria fazer parte mesmo do grupo, a gente não tinha a menor intenção em fazer amizade com ninguém. Só que a gente queria fazer a amizade que nós tivemos, foi o Albert e a Adriana. Deixa eu explicar, o jogo... Foi inevitável, parece que vocês... Não, o santo bateu. Até no começo nem queriam tanto, nem conheço. Mas o santo bateu, mas o que eu falo de amizade é assim, por causa de cascadura de outros realities, eu, como era a primeira vez da minha esposa, eu sempre falei assim, pra você não ter decepções com as pessoas, aqui é um jogo. Você vai fazer amizade com aquelas pessoas, aquelas pessoas podem te trairá, dar uma facada pelas costas. Então, ali se você pode virar fofoqueira, então você tem que ficar muito esperto em quem você vai ficar fazendo amizade. Então, no começo e no início, a gente foi vendo as pessoas ali, aí a gente vê que o santo não tava batendo e outra. Pra ela não se decepcionar, porque eu já sabia como é que é a reality show. Mas não faz parte também essa ingenuidade pra viver um reality? Já que era o primeiro dela, será que não era legal você deixar a Erika também assim, um pouco mais livre pra viver um reality? Porque às vezes dá pra se empreender. Não, 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 mas aí a estratégia é nossa.